Estamos cortando, é isso aí Estamos aqui, fazendo a festa aqui, vou filmar aqui agora os caras Todo mundo aí Vamos ver aí, não sei se está dando para ver, mas tem muito Tem muito aí, só pipão bonito Hoje é festival 3 valeta com rabiola Festival aí Não sei se está dando para ver as pipa aí Mas tem um monte, uma aqui subindo Isso aí, outra aqui subindo Logo na sequência também Tranquilo, depois você me deixa seu e-mail E aí, todo mundo reunindo aí, o Ezequiel, o preto aí, o negão Os caras discutindo aqui, a linha aqui Os caras desconfiando aí Está mó debate Corta lá, deixa ele cortar Espera aí, estamos cortando 1, 2, 3, 4, segura Os caras lá, todo mundo aqui, o baixinho e tal Colocando pipão aí Subindo pipão aqui, logo dois Não puxa, não puxa, não puxa Não sei se está dando para ver aqui Dá uma descarregadinha O cara está ali Pipão aqui, xadrez Escarrega aí, escarrega Os caras laçando aí Os caras aí, todo mundo reunindo Fazendo aí Todo mundo aí, não sei se dá para ver Fazendo aí o festival aí, o 3 Varetas Festival 3 Varetas É isso aí Agora eu vou descer aqui para ver se dá para mostrar mais uma vez aqui Todo mundo Aqui, ó, piqueia subindo aqui Não sei se está dando para pegar Mas está subindo Piqueia subindo aqui Os caras ali, ó Não sei se está tremendo Mas é porque eu estou andando De novo aqui, ó Festival 3 Varetas Arujá Amarelinho subindo Começando o Garuá aí, ó Mas os caras não param não Vai até o fim Dá até o fim, ó Só pipa Dando uns pingos aqui O cara lá embaixo O cara aqui, ó Quase bateu Briga de trânsito ali Vou filmar aqui a briga de trânsito aqui, ó Está garuando Mas eu estou filmando a briga de trânsito Ele ligou agora É isso aí, ó Briga de trânsito Não pode isso não Olha o otário aí, ó Quer alucinar aí Mostra o pipinho aí, ó Mostra o pipa aí, ó Que hora é essa isso? Mostra o pipa aí, ó Está aí, pô É só o apidente que ia dar, cara Pipa aí, ó Cara, vai aparecer no YouTube, hein É, YouTube aí, ó Pode procurar aí, ó Festivão Arujá Vai estar lá Pipa aqui, ó Festivão Arujá Um monte de pipa aqui Os caras ali Na pipa ali Os caras ali, ó É isso aí Consegui mostrar aí, ó Um pouquinho do festival Vamos ali falar com ele, ali Está filmando? Está filmando Vou mostrar o pipa mais bonito do festival Olha ele aí, ó Olha aqui Olha o que cheiro é aqui, ó Da Antártica Olha ele aí, ó Pipinho aí, ó É isso aí Os caras aqui, ó O brilhante Vendendo o brilhante aqui Os caras ali É isso aí Peraí, não Gostou da linha da Indonésia lá, não? É isso aí, ó Tá lá, ó Corolinha Isso aí É, caralho Vou pegar ela na minha Aí, vai pro YouTube, hein Coupinha subindo aqui, ó Coupinha subindo aqui, ó Coupinha subindo aqui, ó Ajuda ele, ajuda ele, amigo Corte ele no meio, aí, ó Corte ele Já erra, já foi Põe direito e trás Nossa, isso foi bonito Ajuda ele, ajuda ele Corte ele no meio Daqui a pouco a gente vai colocar as raias lá, tá bom? Não, raias não podem Ó os pipo aqui, ó É isso aí Não, os caras vão levantar Não, não, não vai estourar não Levanta ela, vai estourar o fio Não estoura não Esse fio não O que estoura? O que estoura? Com a junção ali, ó O que estoura é aqueles fios que tem dois em cima, tá ligado? É Isso aí, ó Os caras ali, ó Caiu uma rabela de brilhante aqui, nervosa É, opa, né? Olha lá, aí, ó Olha lá, olha lá embaixo Eita, porra Aê, estourou Rabela de brilhante aqui, ó A galá de brilhante Ela é que fez estourar aí, ó É isso aí